Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maicon, este é mais um vídeo aqui no nosso canal e nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né gente? É filha, tô aqui na casa de manhinha, né, na Bahia, graças a Deus. Ainda não tô acreditando, gente, que já estamos aqui, né? Matar a saudade um pouquinho aqui dos pais, né, dos meus pais, de pai e de manhinha. Matar a saudade aqui, né, dos meus pais, né, de pai e de manhinha. Meu Deus do céu, que nada é melhor, né gente? Acordar assim, tomar um cafezinho com eles, conversar um pouco. E o clima tá tão gostoso, ó. Olha como é que tá o tempo hoje. Tá assim, ó. Não tá fazendo calor, não tá chovendo, tá bem de boa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E o tempo, olha só como é que tá, gente. Tá assim, ó. Não tá aquele calorão, sabe? Tá, tipo, bem fresquinho. Tá gostoso assim o tempo. Depois eu vou lá em casa, né, pra quem não lembra ou pra quem mais velho no canal sabe, né, que a rua da minha casa, minha casa logo ali na frente, né, a casa que eu tenho aqui na Bahia. E é isso, depois eu vou mostrar pra vocês também, né, claro. Mas, ó, mata a saudade daqui, da casa. Ai, que bom. Muito gostoso, gente. Morei aqui na casa dos meus pais durante um tempo. Quem mais velho no canal lembra, né? Eu morei aqui durante um tempo. Eu morava e dormia nesse quarto, né? Tem vídeo no canal, vídeo mais antigo. De quando eu morei aqui, né, eu arrumei esse quarto todinho. Ficou coisa mais linda. Comprei imóveis novos, coloquei ar-condicionado, enfim. Quem mais velho no canal lembra dessa época, né? O negócio da condicionado ficava bem aqui fora. Mas foi muito bom tudo. Depois daqui, eu fui pra minha casa, né, que é a casa que eu construí ali. E ficou uma casa bem bonita também, que depois eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? No momento, a Dani ainda tá aqui. Eu tô dormindo lá no quarto de manhã, gente, porque eles ainda tão aqui, né? Mas é que uns dias, quando eles mudarem também, daí eu acabo ficando nesse quarto. Então, por enquanto eu tô aqui. Daí eu vou ficar na casa da Eli também. Uma noite eu durmo aqui, uma noite eu durmo na casa da Eli. Pra não ficar também, né, só em um lugar, tá bom? E deixa eu mostrar pra vocês a cozinha onde eu gravei muita receita aqui. Meu Deus do céu, eu já gravei tanto vídeo nessa cozinha, gente. E o nosso último feito aqui nessa cozinha, quando a gente foi, foi mudar esse aqui, ó. Que também tem tudo no canal, né, gente? Não era diferente essa cozinha, a gente mudou os móveis de lugar, fogão, geladeira. Ficou bem melhor esse espaço do jeito que ficou, né, mãe? Mudou bastante. Eu queria fazer uma mudança aqui agora nessa cozinha de novo. Vamos mudar de novo? Eu abrir um vitrô aqui. E pegar essa parte de leirinha e colocar aqui. E aqui fica bem escuro, né? A senhora, o vitrô de frente pro sol, aí o sol da tarde vai bater tudo dentro de casa. E se botar a casa, a lamina toda pode. Não, aí não vai ter sol. Aí vai ser melhor colocar no lado do que colocar de frente. Oxe, com certeza, se botar de frente, já só não ver o sol da tarde, como a gente tinha que fechar, às vezes, quando é gravar a receita, fechar a porta porque o sol... E aí vai ficar tudo, como é que vai lavar a louça aí? Ó, eu já dando ideia, porque aqui é assim, querida. Eu entendo de construção. Daí seria melhor abrir na lateral aqui, ó. Um vitrô que ficaria claro, né? Porque aqui de frente, ó, o sol da tarde que vem um sol de lá, gente, ó. Bate tudo aqui, né? Ó o quintalzinho de manhã. Gente, hoje aqui andando, já lembrei de tanta coisa, né? Que eu morei aqui durante um tempo assim, né? Eu fui o último filho a sair da casa dos meus pais, então, né, filha? Tem muita coisa aqui, né? Mas eu tô mostrando pro Rodrigo ver também, que ele lembra, né, das coisas, quando ele ficou aqui um tempo. E vocês estão no canal aí, mais antigo também, pra matar a saudade, né? Ó o prateleiro onde eu deixava tudo organizado, né? Eu arrumava tudo isso aqui, né, filha? Ficava, tipo, tudo bem organizadinho quando a gente fazia a compra do mês, né? A gente deixava tudo bem legal, assim, tudo bem bonitinho, enfim. O chuveirinho, a gente tomava banho bastante ali. Esse chuveiro foi eu que coloquei também. Tinha um chuveiro antigo, daí eu coloquei esse chuveiro aqui, né? E tá aí até hoje. Graças a Deus, né? Chuveiro bom. Aqui nessa lateral é o beco, né? Onde a gente passa lá pra... Tem acesso à rua lá fora, né? Ó, tá precisando dar uma lavada também. Acho que eu vou aproveitar essa semana e eu vou lavar. Vou lavar esse quintal também aqui, ó. Tá precisando dar uma lavada pra tirar esse limo, sabe? Quando eu tava aqui, eu passava a lavada pra tirar tudo isso aqui, gente. Ó, ficava branquinho. Acho que essa semana eu vou fazer isso. Lavar aqui e lavar lá na lateral. Mas vamos voltar aqui dentro, que negócio aqui tá bom e tá cheiroso. Mãe tá fazendo o que hoje, querida? Filha! Olha as tripinhas aqui que eu tô ficando. Fala agora, filho. Filho, igual você falava antes. Filho! Pois aí, ó. Mãe tá fazendo o que hoje? Tripa frita, gente. Eu tava morrendo de vontade de comer tripa frita. Daí hoje vai ser só tripa frita com arroz e... Mangalô. E mangalô. Isso, ontem eu comi andou. Ô, Rodrigo. Não vai comer mangalô de meio dia. Aí a mãe eu lembro do Rodrigo, porque ele ama mangalô, né, mãe? É. E é isso, gente. A mãe tá aqui caprichando já, ó. Pegou linguiça, né? Vai cortar linguiça, porque a senhora coloca linguiça e torcinho, né? Frito, né? É. E ela vai cortar tudo aqui. Já colocou uma polpa grandona aqui de manga pra descongelar. Foi eles mesmos que fizeram essa polpa, tá, gente? Ó. Imensa, polpa. Essa aqui é de uma manga que tem aqui bem na Bahia, sabe? Essa manga a gente não acha em todo lugar, não. É mais uma Bahia, né? Ó, gente, o nome dessa manga é Papo de Rola. É isso mesmo, gente. Eu não ia falar o nome. O povo, quem não conhece aí, essa manga é muito gostosa. É mesmo. É a melhor manga que existe. E o nome é meio acisoadinho, né, mãe? Mas é isso mesmo, né? O nome é acisoado. Mas é Papo de Rola, gente. Que rola, o rolo é passarinho, entendeu? Mas é isso. Mãe já tá aqui arrasando, né? Na descortação. Já que tá cozinhando arroz também, vai ser nosso almoço hoje, como eu falei pra vocês. O mangalo aqui já... Já tirou a pressão? Já. Eu só faço aí o temperado, ó. Eu tô cortando as coisas aqui pra mim esse, ó. Ah, amanhã vai fazer o tempero agora. Só cozinhou, tá, gente? Então ele não tá pronto ainda não, ó. Cozido, ele fica assim, ó. Tá vendo? Parece... Lembra um pouquinho o andu, né? Mas ainda vai temperar, que é o que vai deixar gostoso, né? Colocar linguiça. Se quiser colocar bacon, também coloca. Mas fica melhor com o tocinho mesmo do que com bacon, né? Eu acho que fica mais o gostinho dele, a original. Então é isso. Quando manhã for temperado, aí eu mostro pra vocês como é que é, né? Mas é basicamente assim, bem fácil de fazer. Não dá pra mostrar passo a passo, porque ela já começou. Mas eu acho que já tem vídeo fazendo mangalo aqui no canal, tá, gente? Depois você coloca mangalo, meu jeito Michael de ser, ou meu jeito Michael de ser, mangalo. Que se tiver YouTube, eu recomendo o vídeo correto. Que às vezes fica assim, sabe? Eu já... Gente, já gravei tanta receita aqui, que eu não vou lembrar agora. Mas com certeza tem essa receita do mangalo, sim. E, ó, pra vocês que estavam aí falando, Michael, que saudade. Não vejo a hora de ver tudo naquela cozinha lá de novo. Como eu gravei aqui, viu, gente? Se você puxar vídeo meu mais antigo, antes de morar na minha casa, vocês vão ver que tem muita receita que eu gravei aqui, muita coisa. Tem muita história, né, mãe? Aqui nessa cozinha. Muita pizza que nós comeu aqui. Cada pizza gostosa. O que o Michael sabe fazer? Fala aí, depois que eu sair, como é que ficou aqui? Nós não comeu mais uma pizza aqui. Nem pizza, nem nada, assim, que a senhora falou, né? A noite do pastel, todas as coisas que eu fazia. Aniversário, né, mãe? Acabou tudo, né? Acabou aniversário, acabou tudo. É, fia. Eu fazia as comemorações, fazia tudo. Depois que eu saí, eu falei, cadê? Não faz mais caldinho, não faz mais nada. Agora que tá voltando fazer de novo, né, mãe? Mas mesmo assim, ainda não faz quase nada, né? É, não faz quase nada, não. É porque as novidades, gente, era o que trazia. De fazer as coisas tudo, né? Inventava fazer pastel, inventava fazer lasanha, inventava fazer tanta coisa. E sempre estava todo mundo reunido, né? Fazendo tudo, era muito gostoso. Mas é isso. Já passou também esse tempo. Foi bom enquanto durou. E agora, né, querida? A gente só tá aproveitando aqui o máximo de tudo. E os alumínios da senhora? E meus alumínios gostam pouco. Desfez um monte, né? Ó, gente, o pessoal babava nos alumínios de manhã, né? Que ela sempre deixa os alumínios dela assim, ó. Brilhando. Mas hoje em dia, com o negócio de antiaderente, acabou o alumínio, né? Porque quem quer ficar estregando o alumínio, ninguém quer mais, né? Então ela tem mais assim, antiaderente de que alumínio. Só fez o que essa dor, foi? Doei. Ah, é isso aí. Também, mãe, tem bastante coisa, viu, gente? Esse jogo de panela foi o que eu dei pra ela também, ó. Foi. Tem aquela panela ali também que me deu, lá, ó. Ixi, aqui tem tanta coisa minha. Ixi, tem coisa, hein, mãe, que eu te dei, hein? Graças a Deus, até hoje tá aí. E o jogo de prato foi o primeiro presente que eu te dei, lembra? Foi o primeiro presente foi o jogo de prato que tá aqui ainda, ó. Gente, quando a gente dá as coisas com amor, eu acho que é isso, viu? Porque eu cuidei com tanto amor. E mãe, eu falava que o sonho dela era ter um jogo de prato, né, mãe? Só lembra? Aqui tem uns seis pratos grandes, pequenos. E o de sobremesa, né? E o de sobremesa, tem uns pires, assim, da xícara. Gente, isso aí eu dei pra ela em São Paulo. Quando eles foram morar em São Paulo daquela vez, o sonho de mãe, ela sempre quis ganhar um jogo de prato, né? Ela falou assim, ah, então eu tenho vontade de ganhar um jogo de prato, assim. Tipo um aparelho assim, completo, sabe? Com xícara, com tudo. E daí eu trabalhava na época e ganhava 680 reais. Eu nunca esqueço. E eu fui lá no Carrefour, comprei esse jogo de prato pra ela, né? Na época eu pagava aluguel. Nossa, gente, olha, eu fiz um sacrifício pra comprar esse negócio. Mas consegui juntar o dinheiro e comprei. E depois, foi no dia das mães, não foi? Foi no seu aniversário, não lembro. Eu também não lembro. Foi no aniversário. Foi no aniversário, né? Foi. E ela cuidou da pera e nem acreditou, hein, mãe? E até hoje tá aí. É, hoje tá aí, bonzinho. E eu tenho um zero com ele, viu? Ai, ai, tenho um cuidado com ele. Não é à toa que tá aí até hoje, né, inteiro, né, gente? É, não é à toa que tá aí. E aí, ontem à noite, quando eu tava falando com ela, ela falou desse jogo de jantar, né? Ela falou assim, Mike, tu acredita que o jogo de jantar até hoje tá aqui? Não quebrou uma peça? Fiquei feliz, né? Fiquei tão bom, né, gente? Enfim, o que você vai querer mostrar, querida? As popas? Olha lá, fica de popas. Gente, aqui é assim, ó. E aquela branca, ela é do quê? Ali é de aça, é, graviola. Ah, não tem de cacau, não? Não. Não, né? Mas, ó, eles meio que fazem essas popas. Tem um monte, tá vendo? Ó, atrás tem mais ainda, ó. Ó, atrás tem mais ainda, tá vendo? E aí, isso aqui, graças a Deus, tem muita fatura, né, mãe? Essas coisas, isso é ótimo, né? Tomei café da manhã, mas eu vou tomar outro cafezinho aqui. Aproveitar, né? Tomar um café de mãe. Ai, quer ajuda aí pra alguma coisa? Guardar essa louça aqui, eu vou fazer isso, então, tirar essa louça. Gosto de louça, assim, gente, ó. Deu mesmo, lá em casa é uma agulinha. Enquanto eu lavo, já seca logo e guardo pra não ficar esse monte de coisa que fica tão ruim, assim, né? Eu mesmo não gosto. Enfim, tomar um cafezinho agora. O pai não saiu agora e foi resolver umas coisas. Daqui a pouco tá em casa de novo. Daqui a pouco pro almoço, né? Já tá dando a hora, praticamente. E, gente, acho que ainda hoje eu vou lá em casa, que eu tô curioso pra ver como é que tá, sabe? Lá em casa, nossa. Aí ele já tá lá toda feliz. E é isso, né? Então, enquanto o almoço não ficar pronto, ó, vamos de cafezinho. Já, olha só, tava secando ali a louça, ó. Ainda falta aquelas tampas ali, vou lavar o restante das coisas que tá ali, ó. E mãe, já terminou de fazer aqui o feijão que eu falei pra vocês, o Mangalô. Olha como ficou bonito. E a gente tava aqui falando que tá melhor que o Andu, né? Porque o Andu fica mais ou menos assim, que ele fica sequinho, né? A diferença é que o Mangalô tem caldo. Mas esse tipo que o Manhã fez agora, foi a primeira vez que ela fez assim, ficou muito gostoso. Acabei de experimentar aqui, olha só. Como tá, tá vendo? Uma delícia. Daí ela tá esquentando a tripinha ali agora, ó. Tá bem crocante, torradinha. Pra daqui a pouco a gente comer. Deixa eu pegar logo uma aqui, né? Hum, torradinha. E arroz também, né? Deixa eu começar a comer agora. Já montei meu prato aqui, ó. Peguei um pouquinho de arroz, um pouquinho do feijão. Olha só a cara desse feijão aqui, querida. Ó, eu tô falando uma coisa pra vocês. Eu penso numa coisa boa. E aqui a tripa, ó. A gente faz assim, torradinha. Dá pra fazer cozida, assada ou frita, né? Mas aí, hoje vai ser frita, né? Que todo mundo tava com vontade de comer assim. Tá bom, Lari? Tá. Ó, Lari já tá comendo ali, ó. O Dani fez o prato dela, colocou um pouquinho de farinha. É isso, tá comendo. Todo mundo vai comer assim hoje. O pai já tá montando o prato dele ali, né? O pratinho. O pratinho. A sua perninha bonitinha. Caprichadinha. A gente vai fazer uma tripassada depois, né? Porque, ai, tô com vontade de comer aquela carne assada aqui, que você size tão bom. A gente vai fazer tudo isso, né? O Dani já tá montando o dela ali também. Amanhã vai montar o dela agora. É isso, gente. Vamos almoçar. E ó. Eu amo demais isso aqui, meu Deus. É uma pena que a gente encontre lá a Mangalô, né? Porque senão eu ia comprar direto. Gente, deu a tarde aqui agora, né, filha? Amanhã pediu pra fazer o quê? Quer o quê, mãe? Quem é mais velho no canal, pra lembrar muito bem, amanhã sola a bolo, não sabe fazer bolo, mãe. Fala logo a verdade. É, a verdade é que é uma bíblia, o bolo só sai salado. Até de mistura pronta, sola. Amanhã não sabe, gente. Essa é a verdade. Amanhã não sabe fazer bolo de jeito nenhum. Pode ser de farinha de trigo, de massa pronta. Sempre ela consegue solar o bolo. Não sei o que acontece. Eu só sei fazer bolo de pulva, sai gostoso. Só assim. Enfim, mas bolo de farinha de trigo. É a negação. É a negação. Pois, daí ela pediu pra eu fazer o bolo, que eu tava com vontade de comer, né? E pra gente tomar café amanhã também. Então aproveitar... Quem disse o olho? Você acha que tava do lado. Aproveitar e fazer um bolinho, né? Pra gente tomar café amanhã. E, gente, eu ia lá na casa da Elia agora, né? Porque eu quero ver a casa também, que eu tô... Não vejo a hora de lá, ver como é que tá a casa, né? Mas aí, eu vou fazer esse bolinho agora e ter uma estágio, talvez eu vá. Porque ainda vou ter que ir no mercado hoje também. Olha, eu faço tudo assim de olho, né? E dá certo. Tô fazendo e experimentando. Enfim. Ainda vou no mercado hoje, mas se eu não conseguir mostrar hoje a casa pra vocês, daí eu gravo no próximo vídeo, né? Então, ó. Não vou passar medida, né, gente? Porque eu tô fazendo um bolo assim aleatório, tá? Bolo de farinha de trigo não tem segredo. Qualquer um faz. Menos manhã. Coitada. Onde ela vai aprender, né, nega? Acho que eu não tenho a mão boa, aliás, né? Não tem a mão boa pro bolo. Mas um dia vai ter. Porque pra comida mesmo não é boa, né, gente? Fala a verdade. O que ela não faz de bolo, ela arrasa nas comidas. Arrasa nas comidas, viu? Pra que vocês veem. É mesmo. Ela arrasou hoje no almoço, ontem também. Enfim, arrasa sempre. Mas em bolo, coitada, não tem como passar um pano, entendeu? Porque ela sola todos os bolos. Mas é isso, gente. Ó, tô colocando aqui o açúcar, a manteiga e os ovos, né? Daí já vou bater aqui um pouquinho antes. E depois só colocar farinha de trigo e leite, né? Eu vou fazer ele mesclado, sabe? Pra ficar diferentinho. E a parte de chocolate que vai ser mesclada vai ser com cacau em pó. Eu acho que com cacau em pó fica mais gostoso ainda, sabe? Então é isso, querida. Batei tudo aqui, ó. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês a massa, como é que vai ficar. Gente, olha só. Terminei aqui, ó. De bater o bolo. E eu vou colocando tudo assim, viu? No olho mesmo, ó. E olha só que massa mais bonita que ficou. Deus abençoe que não sole, né? Senão fica igual de manhã. Mas eu nunca solei um bolo, né, mãe? Eu sempre faço assim na doida, né? Tipo no olho que eu falo, né? Mas nunca solou, né? E a gente pegou a base de fazer. Então, filha. Olha como a massa ficou, gente. Lisinha, tá vendo? Ficou ótima. E agora, gente, ó. Eu vou despejar aqui a massa, né? Daí, gente, eu vou usar esse chocolate assim mesmo, ó. Chocolate com cacau em pó, na verdade, né? Só um pouquinho. Pronto. Só misturar aqui, ó. Pra ficar pretinho. Pronto. Agora sim, ó. Colocar o restante aqui, né? Só terminei aqui, ó. Agora, amanhã deixou o forno aqui pré-aquecendo. Agora é só esperar aqui o bolo assar, né? Gente, olha só o bolo aqui, o resultado, né? Acabei esquecendo de mostrar pra vocês, ó. O pessoal já comeu. Tá bem gostoso, né? Daí, amanhã pediu pra eu fazer outro desse aqui também. Esse de cima é branco. Ele é da mesma massa, só muda que não tem mesclado. Olha só como ele tá. Daí, todo mundo foi comendo, ó. E o que sobrou foi isso aqui. Mas pensa no bolo que ficou bom, filha. A gente deu a noite agora, né? Daí, o que a gente vai fazer hoje? Uma coisa que eu tava querendo muito. Que amanhã faz e ela arrasta. Gente, eu vou falar uma coisa. Essa especiaria que nós vamos comer hoje à noite, amanhã é que ventou, né? Que faça que ventou, né, amanhã? Eu nunca vi nenhum lugar. Que nada mais é que... Pirão de ovos. Amanhã é que ventou esse pirão de ovos. Ela já fazia pirão de frango, né? De carne de... Tipo, de carne cozida e tudo mais. De peixe. Um dia ela falou, vou tentar fazer de ovo, né? Que deu certo. E a gente ama, né? Então, ó, já pegou um panelão aqui, bem grandão. E hoje nós vamos comer pirão de ovo. E ela falou que depois que a gente saiu daqui, né? Nunca mais aconteceu esse pirão aqui, né, mãe? Eu não comeu mais o pirão. Um dia eu chamei a Dani pra nós fazê-la. Pai, eu não quero hoje, né? E aí eu sempre gostei, né? Aí eu animava, mãe. Falei, bora fazer pirão de ovo, amanhã fazer direto. Daí acho que o pessoal não gosta muito, mas eu amo. Gente, é maravilhoso. Aí ele veio comer também pirão de ovo. De certeza, eu amo pirão de manhã. Tu gosta de pirão de ovo, não é, Dani? Eu gosto, porque, gente, no dia eu não tava com muita vontade. Ela com a barriga cheia, ela falou, ah, pirão de ovo. Pô, Léo, gosta de pirão de ovo? Oi? Tu gosta de pirão de ovo? Eu gosto, mas hoje eu não tô com vontade de comer, não. Tá sem vontade, né? É. Ah, mas até estiver pronto. Quando estiver pronto, acho que não vai resistir. Ah, vamos bater o cheiro. Que fica tão gostoso. Então é isso, gente. Amanhã vai começar a cortar as coisas aqui. Já tem vídeo no canal desse pirão de ovo. A gente já assinou, né, mãe? Eu acho. Já tem, né? Já, com certeza tem, gente. Só procurar aí, coloca pirão de ovo e coloca no meu canal que vai aparecer. Põe assim, pirão de ovo de manhã. Ah, põe se não tiver ainda, vai ter agora. Então, ó, é muito fácil, gente. Ela já tá cortando aqui os temperos, ó. Ela colocou o que aqui, querida? Fala aí. Pimentão, pimenta de cheiro e agora eu tô cortando a cebola. Então, cebola branca e cebola roxa, né? É, cebola roxa. Eles vão a cebola. Mas se você quiser usar só uma cebola, você pode usar. Entendeu? Que manhã tá fazendo assim porque ela arrasa, entendeu? E, manhã, como vai fazer pra bastante pessoas? Quantos ovos são dessa vez? Uns 25, né? A gente teve que comprar mais ovos, gente. Porque, ó, foi quase uma tabela, né? Mas é porque é pra bastante pessoas, né? Porque os ovos de hoje em dia tá tudo pequeno. Aí tem que fazer com um bando de ovo. Mas vocês vão entender porque vai bastante ovo também, né? Mas fica muito bom. E se não, não fica gostoso o pirão também. Então, mãe, terminou de cortar aqui os temperos. Agora vai colocar o quê, querida? A manteiga agora, né, gente? Refoga com manteiga, no caso, né? É, com manteiga que eu faço. Não é com óleo não, viu? Pra ficar gostoso tem que ser com manteiga. E eu tô aprendendo porque o Rodrigo falou que quer comer esse pirão de ovo. Então, eu tô aprendendo porque eu sempre vi a mãe fazer, mas eu nunca olhei. E eu também vou colocar três calos de nó, viu? Pra ficar gostoso. Ela faz um calo de galinha, viu, gente? Não tem como correr porque se fugir disso não fica do jeito que a gente gosta, né, mãe? Não é que não fica, tem que usar de vez em quando. Então, agora a gente espera refogar, né, esses temperos. E depois? Aqui tem tempero verde, ó. O povo fala cheiro verde, né? Aqui tem cheiro verde, ó. Tem coentro largo, tem favaca grossa. E a favadinha, né? E tem favadinha. Que é o que dá o gosto também, né, mãe? É, dá gosto muito bom. Agora eu vou temperar com os temperinhos de casa, né? Orégano. Cominho. Cominho, corante. E aí, isso arrasa? Aí é a gosto. O temperinho é a gosto, tá, gente? Que você gosta. Mãe não colocou mais nada depois daquela hora, né, mãe? Não. Eu tô com a foto, não. Ah, tá. É que eu tô gravando, gente. Tô conversando aqui com a Ellie. Eu tava mostrando o vídeo do caramelo, né? Meu antigo coelho que o menino mandou. Ele tá enorme, olha. Mostra aí. Quem pergunta do caramelo, olha ele aqui, ó. Ó, agora ele é irmão de galinha. Coitado. Aparece que era ele. Olha ali, ó. Olha lá o caramelo. Caramelo, né, no caso. Ah, é caramelo, que agora é firme, né? É. Então eu pedi o menino pra mandar o vídeo dele pra ver como é que ele tava e tá vivo. Ainda só falo ele. Tá bonitão. E é isso, virou galinha também agora. É isso, mãe, agora tá mexendo aqui, ó. Os temperinhos. Já vou colocar água, né? Ah, você já pôs os temperos verdes? Já. Aí, ó, né? Ah, tá, então. Não, porque eu tinha mostrado que eu ia colocar, né? Por isso que eu nunca... Ah, é verdade. Colocou aqueles temperinhos, né? Favaca, coentro, se quiser colocar, né? Ah, coloquei. Então é isso. Já falta também o coentro, né? Que eu coloco bem no finalzinho. Olha lá. Coloca em pé, ó. Sei lá, que aí fica grandão. Ah. Ai, descarado, velho. Tá grandão, viu? Meu Deus do céu. Caramela. Agora eu vou colocar água. Olha aí, gente, ó. Tem que colocar água pra fazer como se fosse um caldo, entendeu? Mãe já colocou o pano de prato dela aqui novo, querida, de Curitiba. Toda vez que ela vê, agora vai lembrar da gente. Quando a mãe já viu isso aqui, achou que era um caramelo. Tipo, eu falei, né? Não é coelho, não, mãe. Isso aqui é uma capivara. O pior é que capivara e coelho parece, né, gente? Eu também acho. Mas, ó, ficou aqui, querida. Só faltou as anteninhas. Só faltou as anteninhas. Agora a mãe já tá colocando sal ali, né? Aí vai experimentando o sal, né? Pra ver se tá bom. Se não, coloca um pouquinho mais. E só depois que ferve que põe o ovo, né, mãe? É, depois que ferve. Agora, gente, a mãe já vai colocar aqui os ovos, né? Daí antes ela vai estourar um por um pra saber se não tá podre, né? Pra não ter surpresa, né, mãe? Na hora de colocar na panela. É verdade. Então é isso. Vai ser quantos ovos você separou? 25 mesmo? 18. Tem que ter uma granja, né, pra fazer isso. É, só montando a granja, né? E olha só, gente. A mãe já separou tudo aqui, ó. Misericórdia, ovo demais, viu? Aí quando a água já estiver começando a ferver, né, mãe? É. Aí coloca os ovos tudo assim, ó. Nossa, tá um cheiro tão gostoso. Vocês não têm noção como é que tá aqui. E aí, querido? Orgulhosa das tuas invenções? Aham. Com certeza, né? As minhas invenções. Aí o segredo agora, né, mãe? Fala aí o que é o segredo pra não ficar ruim. O segredo, gente, é não mexer ele. Porque se mexer ele vai desvagaçar todo, né? Aí a gente tem que deixar, dar uma frigura boa. Depois a gente vai com a colher devagarzinho, ó. E vai mexendo de ladinho assim, enfiando. Pra não grudar no fundo. Pra não ter ele subir pra cima. Uma gemada pra cima. Ah, entendeu, gente? É isso. E aí eles cozinham e fica tudo inteirinho. Depois eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha só. A mãe tá mexendo aqui agora. Olha só. Olha a bolinha, ó. Ó, cozinhou sim, tá vendo? Por isso que não pode mexer. Porque tem que ficar os pedacinhos maiores, né? Pirão de ovo. Pirão de ovo. Porque a gente vai arrasar hoje. Daí, mãe, a gente tem que fazer o quê? Tem que esperar secar essa água? Não, daqui já tá quase pronto já. Aqui já vai deixar uma frigurinha mais de ligar. Então tem que ficar olhando pra ver se o ovo já tá cozido assim, né? É. Aí se tiver cozido, aí vai fazer o último passo, que é botar farinha, né? É. Então é isso. Só esperar mais um pouquinho. Daqui a pouco já vamos adicionar a farinha. Aí agora, gente, ó. Já demorou um pouquinho fervendo ali. Mãe falou que tem que desligar agora, né, mãe? É, agora eu vou desligar um pouquinho. Pra ele dar uma esfriadinha. Pra depois eu colocar a farinha. Entendeu, gente? Porque se colocar com ele muito quente, é porque... Ele pilota muito assim, sabe? Aí fica muito desmachado o bolo. Entendeu, gente? Então desliga, né? E espera esfriar um pouquinho aí. Depois coloca a farinha. Ah, gente, isso aqui é uma novidade. Porque hoje em dia é pra existir. Isso aqui é difícil, ó. Isso aqui chama cuia. Que é como se fosse uma cabaça, né, mãe? Que é uma cabaça. Aí isso aqui é difícil achar, ó. E mãe, eu sempre gostei de cuia assim, né? Na farinha, né? Eu sempre gostei da cuiazinha na farinha pra apanhar, ó. Aqui só encher aqui, ó. Quem é mais velho ou quem é de interior vai conhecer muito bem essa cuia, né? Vai conhecer o que é cuia. Aí agora, né? Vai pegando a farinha assim de mandioca, né, gente? Ó. E vai colocando. Aí você pode perguntar. Maico, pode fazer com outro tipo de farinha? Aquelas outras farinhas de copioba, aquelas amarelas? Não sei, né, mãe? Não deve ficar a mesma coisa, né? Não deve ficar a mesma coisa, né? Mas dá pra fazer. Eu acho que é melhor fazer com de mandioca, né? Porque mandioca a gente sabe o que fica bom, né? É. De mandioca é boa. Mas aí, gente, você vai colocando aos poucos e vai mexendo, ó. Tá vendo? Vai mexendo pra não embolar. E os ovos que ficam grandes assim dentro, ó. Daí você não esbagaça, né, mãe? Vai tentando mexer. Acontece que tem hora que desbagaça. Porque desmaga mexendo, né? Mas fica um cara... Mas o bom não é amassar, né? Só você amassar por ele mesmo. É, a gente não amassa não. Ele amassa por ele mesmo. Daí só colocando farinha assim até dar o ponto, né? Vai engrossando como o pirão normal, sabe, gente? Faltou aqui, ó. O coentro, mas dá pra colocar ainda, né? Não esqueceu. Daí eu vou colocando aqui, ó. Amei, eu falando que tá bom, tá? Tá bom. Tu vai esponcar dentro. Vai cair tudo, hein? Pois. Temperinhos assim, verde a gosto, tá, gente? A mãe tá colocando mais farinha. Daqui a pouco eu vou mostrar o ponto pra vocês como é que fica, né? Quando a senhora coloca farinha, a senhora liga o fogo de novo, hein? Depois eu ligo o fogo pra cozinhar o pirão, porque senão a farinha fica crua. Ah, tá. Entendi. Mas e se começar a empilotar, tem que desligar de novo, né, mãe? É, tem que... Não, depois que eu jogo a farinha aí, agora não empilota mais, não. Mexer o pincelho, tá bom. Aí agora vai mexendo até dar o ponto, assim, né? Será que vai precisar a maçarinha ou não? Vou botar a maçarinha. Tem que ficar mais grossinho, né? É, porque até fica móvel. E nós que não sabemos fazer nada, só sabe olhar, né? Só fazer vontade já. Nós quer aprender. Vamos ver. Fizem o helado, meu ficou uma merda. Ficou ruim. Ficou muito ruim. Embolou. Eu acho que eu coloquei pouco ovo também, não sei. Tirando. Eu coloquei óleo no lugar da manteiga, então não prestou. Ah, tudo isso contribui. Daí a gente tava aqui já falando pra fazer o próximo de carne, né? Pra ver se dá certo, né? Vai ficar top. A carne cozida e fria de manhã, ela arrasa. Então, amanhã vai fazer um de carne depois, a gente vai ver se vai dar certo. Seguindo o mesmo jeito, assim, né, mãe? É. Vai que fica bom. É bom de fazer, né? Vou fazer de carne salgada, carne do sol, chamada. Isso sim, vai ficar bom, né? Vou fazer amanhã ou depois, com a cadinha desse aí eu vou fazer. A ver se fica bom. Daí agora, gente, amanhã já colocou tanto de farinha que é necessário, é só mexer mesmo, né? Até dar o ponto agora, né, mãe? Acho que não vai precisar mais de farinha. Aqui vai engrossar mais ainda, ó. Então, ó, gente, já deu o ponto aqui, amanhã falou que é assim, ó. Agora é isso, colocar nos pratos, né? Fica aí pra dentro. Ó que lindo. Ó lá, uma gema inteira, gente, ó. É assim, querido, assim, não deixar a gema inteira, não faz o birão de ovo. Agora é desligar o fogo e repartir, né? É. Agora que cada um tem o seu, tem o bolo mesmo. Gente, eu já coloquei aqui meu prato, ó. Olha só as bolas, assim, que fica, tá vendo, da gema? Fica grandona, ó. Uma delícia, tá todo mundo aqui comendo. Ó o Lucas, tá gostoso, Lucas? Ó o Lucas tá gostando também. Aqui o da Lari que a mãe colocou pra estriar, ó. A gente abre assim que estriar mais rápido, ó. A Dani já tá comendo, a Elie também. Uma delícia, né? A mãe arrasando como sempre, hein, querida? Hein? A senhora arrasando como sempre. É, vamos ver, né? A gente tá todo mundo falando aqui, já tá bom? Já tá aprovado. O Leandro tá ali com o prato dele também, ó. E é isso, filha. É uma delícia, tá gostoso. Oi? O que é isso? Ficou só pirão sem as bolas agora, né? O último fica sem as bolas, né? Todo mundo pega duas, ó. Todo mundo pegou duas bolas. Cada um pegou duas bolinhas dessa de gema, ó. E o último, né, fica sem bola, filha. Duas bolinhas. Bolinha de gema, assim. Então é isso, né? Deixa eu conversar e vou saborear, né, filha? É muito bom esse aqui, gente. Já refei mais. Ah, esqueci de tirar a borrachinha de novo. Ai, meu pai do céu. Pera aí. E agora, né, vamos experimentar, oficial. Olha aí, outra, ó. Uma delícia. Rodrigo, ó. Rodrigo, você se divertiu. Rodrigo ama esse aqui, gente. Ele tá vindo aí agora morrendo de vontade, né? Tenho certeza. Agora aprendi, filho. Ó, filho. Gente, olha só. Agora já deu mais tarde, né? Hoje eu tô indo dormir lá na casa da Ellie. Eu acho estranho falar na casa da Ellie. Parece que tá lá na tua outra casa, né? É, né? É, tô morando lá e é minha enquanto eu estiver morando, né? Não, fala assim. Quando eu falo na casa da Ellie, parece que tá falando da tua outra casa, né? Gente, hoje eu tô fazendo um friozinho, que nem tá parecendo a Bahia. Tá mesmo, viu? Dificilmente eu tive esse frio na Bahia, né? Corrido frio, pra tomar um calorzinho aqui. Chegou aqui, tá igualzinho, por tipo... Gente, a casa é quentinha. Então. Pois é isso, gente. Eu tô chegando aqui na frente da minha casa, né? Minha casa barra a casa da Ellie agora. Agora é minha casa, querida. Desculpa. Então eu vou dormir hoje aqui, mas hoje eu não vou mostrar nada pra vocês, tá, gente? Eu vou chegar só dormir mesmo. Mas aí depois eu mostro pra vocês a casa no geral, né? É, até porque também a gente tá uma bagunça, gente. A gente já arrumou só a parte de baixo, né? Em cima ainda falta a mágoa da roupa e tem muita bagunça lá de trouxa de roupa todo lado. Mas eu vou dar um spoiler pra vocês. Olha só aqui, ó. Quem lembra? Uhul! As banderolas. Meu Deus. É, olha aqui. Enfeurando. Isso aqui colocaram de ousado, porque quando eu morava aqui não botava aqui na frente da minha casa não, viu? Eles passavam bem por esse lado de cá. Mas enfim. Por causa do Junino, né? Colocaram. Mas é aqui, querido. É o meio de residência. A gente vai dormir agora, daí amanhã ou depois, né? Quando a gente terminar de arrumar tudo, daí sim eu gravo tudo pra vocês, tá bom? Nossa, mas tá a saudade, viu? Meu Deus do céu, não tá acreditando que eu tô vindo aqui. Olha que casa grande, né? Tem até capim. Achei que ele é chai? Era chai, chai. Já cheguei aqui, ó. Ó, só tem chá ali, ó. É, ele não perde tempo. Ó o spoilerzinho, gente, só. Uhul! Ai, sério. Ó, Rodrigo, eu lembrei que tu falou que queria ver. Mas depois eu vou mostrar a casa toda, gente. Mas é isso. Não vou mostrar tudo agora, não. Porque agora eu quero aproveitar, né? Relembrar da casa e tudo mais. Mas aí depois eu gravo pra vocês, tá bom? Meu Deus do céu. É isso. Deixa eu ver aqui. Eu tô emocionado, filho. Voltar aqui depois de tanto tempo, né? Assim, nunca mais gente aí, né? E é isso. Oi? Ah, mas a gente tá bem arrumadinha, querido. Ah, ele correndo pra arrumar. Maybe you won't see me get emotional And sometimes I pretend I'm just above it all But I want you lying next to me Yeah, I want you body, body, body too Yeah, body too